Oh, sometimes I can't go Oh, sometimes I can't go Oh, sometimes I can't go Daee, galera! Tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates E sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje, pessoal, eu estou aqui novamente no servidor United Islands Free Room Gravando aí mais um episódio com a nossa série chamada Desafio de Sexta-feira E o comentário aí que recebeu o maior número de likes foi o do SK Uchila SK E ele me propôs o seguinte desafio, pessoal Prates, se desafio a passar de jato por dentro do túnel de trem perto da área 51, ao lado da fazenda Bom, a única coisa que me deixou meio confuso nessa pequena descrição que ele fez de desafio Foi o fato de ele ter citado uma fazenda, pessoal Mas eu não sei, cara, não existe nenhuma fazenda aqui perto da 51 A única coisa que lembra uma fazenda que existe aqui por volta é esse clube de golfe Então, acho que é por aqui mesmo que ele quer que eu faça esse desafio, né? E eu acho que o túnel escolhido por ele é esse daqui, ó Bom, esse desafio vai ser bem difícil, tá? Já digo pra vocês que não vou conseguir tão facilmente Então, muito certamente vai ter muitos cortes, tá? Porque faz muito tempo que eu não faço stunts com o Hydra Faz muito tempo que eu não passo por baixo de objetos, tá? Com ele Ainda mais que passar por dentro de túnel Mas é isso daí, vamos lá, então Eu vou tentar Eu acho que eu vou conseguir, mas eu vou demorar bastante Então, bora lá, bora lá Vamos confiar em nós que a gente consegue Dá a volta aqui Ele não falou se tem que ser de cabeça pra baixo Ou normal Então, eu vou primeiro tentar normalmente aqui, né? Que eu acho mais... mais facilzinho Bom, vamos lá Só espero que eu não exploda esse avião Bom, explodiu o avião É, tomei no cu já Já comecei tomando no cu Vamos lá, então Segunda tentativa Na primeira eu dei de cara no muro, né? Explodiu o Hydra ainda por cima Tive que pegar outro aí na 51 Vamos com a mente aqui Caralho, hein, mano? Puta que pariu Tô vendo que vai demorar um século Pra poder concluir esse desafio Vamos lá, Idrinha Bora lá que a gente consegue, pô Tô ligado que a gente consegue Antigamente a gente conseguia fazer um negócio junto Ui, ui Ah, não, 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 não Pô, foi quase, hein? Pena que eu bati Ai, que tensão no meu coração Vamos lá, pô Vamos lá Devagarinho Devagarinho, devagarinho a gente consegue Ui Pela puta Não podia ser mais fácil, pô Por baixo de uma ponte Por cima de algum prédio Tinha que ser por dentro do túnel, pô Ai, que tristeza Ai, meu Deus Acho que vou ficar umas 5 horas Tentando fazer esse desafio aqui Não vou conseguir ainda, mano Tô sentindo já Vai dar merda ainda Caralho Ah, se agora for Eu vou ser muito mito Vamos lá, vamos lá Calma a mente, calma a mente Calma a mente Uh, jogo deu uma travada, mano Caralho E respawnou o Idrinha ainda Puta que pariu Quando eu tô próximo de concluir o desafio O jogo trava Cai os FPS E o Idrinha ainda dá respawn, né, mano Não, sério Tudo acontece comigo Que tensão Ai, maninho Não O problema desse túnel, pessoal É que ele Ele dá uma volta Tá ligado Dentro dele Não é um negócio reto Daí é mais complicado de passar Caralho, mano Me desculpe meus palavrões, patriarca Mas é que isso daqui É muito agoniante de se fazer Tipo, se fosse reto o túnel Seria muito mais fácil E não tivesse as travadas Também não vai crescer, né Ah, vou explodir agora Vamos com calminha, Idrinha Vamos lá, mano Com calminha a gente consegue, velho Vamos virar essa porra aqui E vamos mostrar Que que transa Que que transa essa porra Não, não, não vamos não Assim a gente não vai Assim a gente não vai mostrar, não Ai, meu Deus Pô, Idrinha Foram tantas emoções, pô Não me deixe na mão agora Não me deixe na mão Não me faça explodir Caraca Tá, cabeça pra baixo não tá indo Então vamos assim Assim tem que ir Vamos lá Calma, calma, Idrinha, calma Caralho Bom, pessoal Vou tentar aqui pela última vez, tá Se eu não conseguir Eu vou fazer um Umas instantes de consolação Pra vocês, tá Porque essa daqui Realmente é muito difícil de ser concluída Eu já vi gente que conseguiu Mas, pô Eu não tenho habilidade pra isso mesmo Sério mesmo Ó, agora ia bater ali E ia me explodir todo Vou dar minha volta aqui Se eu não conseguir Daí eu faço Umas estantezinhas Nos locais que eu consigo fazer com o Idra, tá Me desculpem por não ter conseguido concluir mais um desafio aí Que vocês me propuseram Ih, essa daí então Ficam com a coleção aí De estantes que eu vou fazer pra vocês Eu queria novamente me desculpar com vocês Meus queridos patriarcas Mas, infelizmente Eu não tenho mais habilidade pra isso Antigamente eu costumava fazer mais, sabe Estantes com o Idra Aí como faz tempo que eu não Não jogo com o Idra Acabei perdendo muitas das minhas habilidades Que eu tinha com ele Então, é tenso assim Passar por Por algumas coisas, sabe Aquele túnel ali Ele é muito Muito fechado E além disso Tipo Ele meio que vira Sabe Ele tem umas Umas viradas por dentro Daí fica mais difícil de De concluir o estante Se ele fosse totalmente reto Acho que seria mais fácil Acredito eu Tá Então Vou fazer aqui Algumas estantes Alguns locais que eu consigo fazer E é isso daí Muito obrigado a todos Que assistiram até aqui Se gostaram Não se esqueçam de deixar O like de vocês E compartilhar este vídeo Com seus amigos E é isso Muito obrigado a todos Fica com Deus Um grande abraço E fui Tchau 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 Tchau